É do Watermelon Girl, beleza? Usa aquele palco ali, o palco A, pra fazer a dança, tá? Tá, sem problema. Obrigado. Obrigada, Zô. Obrigada, gente. Vai lá. Atenção. É crel. É crel neles. É crel. É crel nelas. Vambora que vamos. Vambora que vamos. A dança crel tem que ter disposição. A dança crel tem que ter habilidade. Pois essa dança, ela não é mole, não. Eu venho te lembrar, são cinco velocidades. A dança crel tem que ter disposição. A dança crel tem que ter habilidade. Eu venho te lembrar, que ela não é mole, não. Eu venho te falar, que são cinco velocidades. A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein. É assim, ó. Crel, 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 crel. Crel, 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 crel. Se ligou, ó. De novo. Crel, crel, crel. O número três. O cinco só no próximo capítulo, tá? Obrigado. Daqui a pouco a gente volta